O Espírito deste herói viaja para o futuro Churato, deixe a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vença sua tristeza, Churato Lute contra essa escuridão O sol nascente brilhe o céu E aquece a terra com seu calor Vipon Shining, Shining Quero ver brilhar Vipon Shining seus olhos Vipon Shining, Shining Quero ver vencer Vipon Shining o amor Curtir com emoção Churato 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 É salvo por Salas e Mayuri Dois personagens misteriosos Salas orienta Shurato a usar toda a força de seu soma Quando Shurato volta a lutar com Leng Usa sua poderosa arma O poder de Shura e vence o combate Episódio de hoje Pena Traze-me a verdade Quanto é que a gente ainda tem que andar, hein? Que lugar horrível esse mundo celestial O que foi, Shurato? O que foi, Shurato? Aquece, olha aquilo ali Onde? Ai, que bonitinho Não se preocupe, Shurato Ele não faz mal a ninguém Não faz mal, é? Nossa, como ele é feio Ele parece ser bastante feroz O que foi, Shurato? Ai, que bobão E pensar que é um general divino com os poderes de Soma Fica quieta É que eu sempre detestei animais peçonhentos Como cobra, sapo e lagarto É só isso Quer dizer que o Shurato finalmente incorporou o Soma Mas como pode ser derrotada por ele Que acabou de incorporar a força Eu queria pedir Deixe-me tentar só mais uma vez Eu preciso Eu tenho que vingar a morte de Takujaca e Lambar Será possível que o Mestre Indra Leng, não deve se arriscar machucada como está Sempre haverá uma nova oportunidade Mas o tempo urge e não podemos esperar O que? O Mestre Indra deseja que acabemos com Shurato O mais rápido possível Onde está Kali, o titereiro? Alguém me chamou O que está? Mestre Indra Mestre Indra Mestre Indra Esse cara, a nomeação do mestre Indra, lhe subiu a cabeça. Então, já chega. São ordens do mestre Indra. Bem, senhores. Liga! O que adianta continuar aqui se não fomos convocados? Eu acho que vou descansar um pouquinho no meu quarto. Continua o irresponsável de sempre. Não consigo gostar daquele cara. Por que Indra o escolheu para... Vão, Boda, Roxane, Souaka. Visão voadora, Carla. O mestre Indra não parece suspeito, mas... Mas o mestre Indra que eu vi outro dia... Onde se enfiou o mestre Indra? Bem agora que estamos nos preparando para embarcar no Mahaba. Aquele é... Guy. É tudo quento. Pai. Pai. Sou garmonos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Xilai! Xilai! Ioga e Ryoma não poderão ajudar. Acabe com ele, Kali. Mate, Churato! É um campo de força. Quem fez isso? Mala, oficial. Tome cuidado, Churato. Essa não. Não tenho para onde fugir. Olhem bem como acaba um traidor. O Shakhti, minha única chance. É de ir para a lição de Kali. E agora? Vai-me, Cá-tá-la. A fuga de Shurato Yoga que você ajudou Até facilitaram as coisas para mim Mestre Indra Sem que eu tenha que levantar um dedo Os oito guardiões irão se degladear entre si e desaparecerão Pobres coitados Eles nem imaginam que fui eu que transformei você em pedra Não, não pode ser Então foi o Mestre Indra que transformou Vishnu Isso, isso quer dizer que Yoga Aquilo é Ele, ele percebeu Yoga deve estar em perigo Pena voadora, leve-me até onde? Radia a força do Soma Pomboda, Roxane, sou o Aka Para, não maltrate o Shurato Vai na frente Não Minha, olha Oh, Gash Seu covarde, ela é apenas uma menina Eu sou bem Shurato Quem está aí? Vem, Carla Leiga Vem, Carla Leiga Agora Vem, Carla E aí? E aí? Não, não, não O que vai passar e vai passar? Não, não, não Cale, pare com isso. Não foi jurado que petrificou o bicho nu. Você está delirando. Pare de lutar e volte para casa. Já chega! Está querendo me fazer de bobo. O que? Isso... isso não é possível. São monstros do outro mundo. Eles não morrem. Eles não morrem. Eu não posso. Não há meio de detê-los. Onde você está? Onde você se escondeu? Oh, manda na cacaum, ratá! Atrás de você, Shurato, em cima da rocha. Olha para cima, Shurato! O quê? É de paralisa de cale. Ele me pegou! Shurato! Por que está aí parado, leiga? Por que você não faz alguma coisa? Mas o que é que eu posso fazer se aquele tolo insiste em lutar? Não precisa ficar aí parado enquanto o Shurato está perdendo. Acalme-se, queridinha, acalme-se. Você acredita mesmo que eu não esteja pensando em nada, é? É claro. Então era isso. O manda na cacaum, ratá, amacar e souaca! Ondas de calor, Kali! Sobrou bastante, Shurato. Depois eu vou te mandar para o inferno. Adiante! Lega, passou alguma coisa! Ele está morrendo! Descobri seu truque, Kali. Prepare-se! Como é que uma única pena conseguiu atingir uns 5? Kali, é melhor parar com esta luta. Cadê sua boca? Eu já sei. Aquele que foi atingido pela pena deve ser... Kali! Acho que acabei de descobrir o seu segredo. Só existe um Kali. O verdadeiro Kali. Não mate Samandabi lá, um Kenzo. Suwaka, upadejishura! O que é isso? Eu vi como você é forte o Churato, você é um mato e moleza com a minha força, foi fichinha acabar com ele. Ah, como foi que você percebeu que o verdadeiro Kali era só um e os outros apenas bonecos de marionete com essa, com essa sua tola cabecinha? Como é que é? Eu já tinha percebido isso desde o começo, ouviu? Ah, espera, Churato. Liga. Provavelmente a essas horas Indra deve ter espalhado para todos a minha deserção, sabe o que isso significa? Significa que agora faço parte do grupo de traidores, vou me convidar nesta caminhada até o palácio celestial. Olha só como ele fala, ainda não deve ter percebido o quanto é difícil o trajeto até o palácio. Eu concordo, esse som forte pode acabar com a minha linda pele e além disso, levar mulher e criança numa viagem perigosa e ainda por cima, perseguido pelos guardiões divinos, acho que teremos um bom divertimento, não é mesmo? Ah, seu, o que que você quer dizer com mulher e criança, hein? Caro rei Chura, o que acha de sermos amigos? Ah, o que que é, não fica me olhando assim não, viu, para começo de conversa, você não faz o meu tipo, viu, feioso? O grupo de Churato ganha mais um aliado em sua caminhada até o palácio celestial e o seu nome é Leiga, o rei Carla. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia Brilhão iluminando o céu A certeza da viagem Luz da noite, um sussurro de amor Traga sua paz para mim Viajante para sempre sonhador Siga seu destino até o fim Ah, Churato vai Siga seu dom Lute com a força do leão Ah, Churato vai Siga seu dom Combata as forças do mal Viajante dos sonhos Música 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 O Super Música Obrigado por assistir! E aí